É Sanchão 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 Vem pra terres, vocês vêm colar Elinandar, vocês vêm colar Vem pra terres, vocês vêm colar Elinandar, vocês vêm colar Vem pra terres, vocês vêm colar Elinandar, vocês vêm colar Vem pra terres, vocês vêm colar Elinandar, vocês vêm colar É Sanchão É Sanchão É Sanchão Vem pra terres, vocês vêm colar Elinandar, vocês vêm colar Olha eu dou a luz, toda a minha Lia Olha Otonho, olha Martina Vem pra te, si Michola Ele inaló que sePulta Vem pra te, si Michola Ele inaló que sePulta Vem pra te, Si Michola Ele inaló que sePulta Vem pra te, Si Michola Ele inaló que sePulta Esse aqui sou João, sou João reverdeado Quem reverdeado? Mariana, coche de pinta minha Antônia, doer a prata Já não resta a patinha, joana de catarata A caca e laminar a fogueira para venenar Iiii, iiii, o que é? Iiii, iiii, o que é? Oh, dona! Mata aquela gaberida para fazer um caldo de gaberida Mandioca, não é verde, e não viva para a foda João e me gingrão, que panfartazes, borra bom Pumbá cola so João Iiii, 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 o que é? Iiii, iiii, o que é? 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 Marcelo, o que é? Marcelo, o que é? Ooi, cola, oi cola, cola borrã de piá Pô bom de controlar, cola, cola no espito Espito, é merideninha, cola, cola perrinho Que perboxe, nervo conto, cola, vou espancar Vou roubou lá, vou roubou lá Vou roubou lá, calterna Pô bom de bala, misblades Iiii, 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 o que é? Iiii, iiii, o que é? É sanjou e nos, e nos dá de som Vem tocar e nos, vem colar e nos É sanjou e nos, e nos dá de som Vem tocar e nos, vem colar e nos Vem patê, seis vem colar É lina noc, seis vem colar Vem patê, seis vem colar É lina noc, seis vem colar É sanjou e nos, vem tocar e nos Vem tocar e nos, rola bolsos de ga É sanjou e nos, vem tocar e nos Vem tocar e nos, vem cuanho e nos Vem patê, seis vem colar e nos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto